Fala pessoal, aqui quem fala é o Álvaro e sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do CDD. Se você gosta do Cruzeiro, com certeza você vai gostar do canal. Então deixa seu like no vídeo e se inscreve aqui no CDD para sempre que tiver vídeo novo aqui no canal, você vai ser avisado. Se cadastrando a Betfair, você ajuda o Cruzeiro. Além disso, você ganha R$100 em apostas grátis, participações em promoções exclusivas, como ganhar uma camisa do Cruzeiro ou ir em jogos do Cruzeiro pessoalmente. Que tal? Para participar e ter grande chance a isso, basta seguir todos os passos que estão na tela e jogar com muita responsabilidade. O link para vocês se... Concordaram que o elenco melhorou muito, então o que eu quero dizer para vocês é... Tenham sempre presente aí a memória, sei que o torcedor vive de resultado e tem a memória muito curta, Mas é importante lembrar que o clube que encontrei estava realmente na UTI em estado gravíssimo E hoje ele está, para fazer uma metáfora para quem me entenda bem, é que o clube hoje está no quarto, mas ainda estamos no hospital. O Cruzeiro vai ser um clube sustentável. E isso não quer dizer que não sejamos competitivos, nós seremos competitivos. Portanto, o que eu falo na verdade, para a grande maioria do torcedor cruzeirense, E a grande maioria entende a situação que viveu os anos anteriores, o ano passado, E a situação que a gente vive hoje. Mas temos também uma minoria barulhenta que faz a opinião de acordo com alguns jornalistas irresponsáveis Que escrevem algumas bobagens aí e que a gente tem que saber lidar com isso também. Por exemplo, num momento difícil, o campeonato mineiro, É só chegar ali, abrir a câmera e falar que o Cruzeiro tem que contratar, Ronaldo abre o cofre, tira o escorpião do bolso. Isso não é assim que se faz, rapaziada. A nossa gestão é uma gestão eficiente, sustentável, E é assim que a gente vai trabalhar. Logicamente, a gente quer o apoio de todos vocês, de todo torcedor. Mas a gente vai continuar na nossa missão de fazer com que o Cruzeiro seja grande novamente. Mas nesse momento não é. A gente tem total consciência de que vamos passar por momentos difíceis durante o ano. Eu não queria que vocês esquecessem desse passado recente que a gente tem vivido aí E da situação que a gente se encontra hoje. É muito fácil aqui. Vamos ver só alguns torcedores aqui. Nós vamos falar também do Pedrinho BH, para esclarecer alguma coisa. Apesar de que nós tivemos aí um comunicado oficial Para esclarecer aí a história do Pedrinho. O Pedrinho que todos nós sabemos, todos vocês conhecem muito bem. O Pedrinho é um cara extremamente importante na história do clube. Ajudou inúmeras vezes. E o Pedrinho praticamente é o cara que a gente escolheu para ser o nosso parceiro. É um cruzeirense fanático. Ama o Cruzeiro de paixão. Só que agora ele está vendo também uma oportunidade de negócio. O que nós fizemos basicamente foi um empréstimo. Uma espécie de empréstimo que pode ser convertido em ações da minha empresa Que detém aí o 90% da SAF do Cruzeiro. Portanto, é uma oportunidade de negócio também. E ele vê e acredita seriamente na nossa gestão. Ele não vai ter nenhuma interferência na nossa gestão. Como alguns falaram aí nas suas lives e nos seus veículos de informação. O Pedrinho não vai ter nenhuma gerência dentro da nossa gestão do Cruzeiro. Mas a gente está muito feliz de aproximar com ele cada vez mais. E o Pedrinho é um cara sensacional. E para mim isso é uma grande notícia. Aí o torcedor pode vir e falar Ah, e o dinheiro? Por que não contrata então? Bom, vocês devem saber a herança maldita que a gente herdou da associação. E mais uma vez, peço que vocês puxem um pouquinho da memória E lembrem um pouquinho da situação que eu encontrei o clube. Esse dinheiro, ele é para a gente terminar o ano Para o fluxo de caixa Para as despesas operacionais, pagar salário, enfim Com esse dinheiro, com essa operação A gente está garantindo que a gente termine um ano saudável Não temos previsto Gastar com esse dinheiro fazer contratações Dito isso, eu quero dizer que eu estou muito feliz Mais uma vez de que o Pedrinho está junto com a gente aí Está junto do Cruzeiro Enfim, dando seu apoio E juntando seu nome ao nosso Para a gente continuar nessa Nessa Caminhada forte aí Para um futuro brilhante aí Para o nosso Cruzeiro E não a minha pauta aqui Mas A gente pode voltar daqui a pouco também Para falar de Algumas coisas Por exemplo, ali O Gili2023 Mandou Contrata, Ronaldo Eu não sei se você chegou a ouvir o que eu falei agora aí Não é uma questão de contratar A questão é que a gente está ressuscitando o clube Estamos ressuscitando o clube O Cruzeiro está sendo ressuscitado É muito fácil você chegar aí e escrever Ah, contrata Que nem eu vi alguns influencers, jornalistas Ah, Ronaldo, tira o escorpião do bolso É muito fácil É muito fácil você chegar aí e falar isso Mas eu quero dizer o seguinte Você jornalista também Você chegar aí e falar isso É de uma tamanha irresponsabilidade Você está sendo irresponsável Porque você também Não está tendo a memória Do que aconteceu no passado com o Cruzeiro Aqui não se trata de dinheiro Aqui se trata de fazer uma boa gestão E se você Acha que é só contratar Então, porque não Na minha opinião Não sabe de futebol Não sabe o que envolve isso tudo Não sabe a herança Maldita que a gente está Tendo que lidar todo santo dia Então, é muito fácil você chegar aí e falar Ah, contrata Traz o Messi Traz o Neymar Não é assim, rapaziada Não é assim E eu não estou aqui desabafando Com um torcedor Muito menos com um jornalista Eu acho o seguinte Se a gente quer ter essa relação próxima Eu passo a minha visão E vocês entendem Se quiser Uma questão de Educação Num novo projeto Portanto, antes de falar Contrata, contrata Tira o escorpião do bolso O escorpião não está mais no bolso E todo o dinheiro aí Que está entrando A gente está botando no clube Para salvar o clube Ah, o resultado não está saindo Ok, paciência Mas estamos aí Semifinal do Mineiro Mais uma vez Com possibilidade de ir a final Não adianta também sofrer por antecipação Cadê o crédito que a gente tem? Cadê a confiança? A única coisa que eu peço É o apoio de vocês A única coisa que eu peço O apoio de vocês Que incondicionalmente Apoie o time Apoie o time Porque nós vamos sair dessa situação Eu garanto para você Nós vamos sair dessa situação Ninguém falou Quero repetir aqui Ninguém falou Que a gente ia disputar Libertadores Que a gente ia ganhar título Ninguém falou isso Ninguém mentiu para vocês Ninguém iludiu vocês Agora Vem os cagadores de regras E fala Ah, tem que contratar Ah, tem que fazer um time competitivo Amigão Até papagaio fala Agora Administrar uma empresa Um clube de futebol Isso não é para qualquer um não E eu volto E eu volto a lembrar A vocês Quem já esqueceu O passado recente A situação que o clube estava A herança E os problemas Que eu tenho Todo santo dia Sobre a herança maldita Que eu herdei Da associação Portanto Peço muito mais responsabilidades Aos jornalistas Na hora De comentar Esse assunto Porque Chegar ali E falar Um monte Cagar um monte de regras Amigão Isso aí É fácil É fácil Isso me desculpa Mas Isso me tira Um pouco do sério E Eu fico Extremamente chateado Extremamente chateado Com 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 isso Precisava Falar isso Para vocês